Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, sou o Fábio Costa e esse é mais um Por Onde Anda aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, que se você não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, eu peço sempre que você se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, não só do Por Onde Anda, mas de todos os outros programas, né? E lembro que você também pode acompanhar os conteúdos do Grupo Observatório na sua plataforma digital de áudio preferida, pode procurar no Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, tá certo? Nesta semana, o Por Onde Anda fala sobre um ator que agora voltou a despertar a curiosidade do público graças à reprise de um dos seus trabalhos mais célebres, se não o mais célebre mesmo, que dá certo sempre que vai ao ar. Eu falo de Guilherme Fontes, o Alexandre de A Viagem. Alexandre, que em A Viagem é o personagem que movimenta a história, né? Porque ele, no princípio da novela, comete um crime de assassinato, é preso, condenado, julgado, condenado por esse crime, né? E acaba suicidando-se, né? Porque ele não quer passar o resto da vida preso e morre pensando que os responsáveis pelo seu infortúnio são, especialmente, o advogado que não quis defendê-lo, pelo contrário, fez tudo para condená-lo, o doutor Otávio, que é o Antônio Fagundes, né? O seu cunhado Teo, o Maurício Matar, e o irmão Mauro, Miguel Falabella, né? Essa é uma novela que, como você seguramente sabe, foi feita pela primeira vez na TV Tupi. Em 1975, o papel de Alexandre era de Everton de Castro. E o Guilherme Fontes, quando fez esse personagem, em 1994, vinha de um papel totalmente diferente, um mocinho romântico, o Marcos, em Mulheres de Areia, outra novela da Ivani Ribeiro, assim como A Viagem, né? Que teve uma primeira versão na TV Tupi em 73 e em 93, né? Portanto, no ano anterior à Viagem, foi refeita pela TV Globo. Pois bem, Guilherme Fontes estreou em novelas na década de 80, né? Ele participou de Tititi, de Bebê a Bordo, né? E em 1990, participou de Gente Fina, mas estourou mesmo, vamos dizer assim, né? Nesse mesmo ano de 1990, interpretando Dilermando, o amante de Dona Ana, que era Vera Fischer, esposa de Euclides da Cunha, o personagem do Tarcísio Meira, na minissérie Desejo, de Glória Pérez, né? E depois fez esses dois personagens muito marcantes em novelas da Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia e A Viagem. Outros trabalhos ao longo desses anos, né? Foi a direção do filme, que gerou até uma polêmica, né? Por conta de prestação de contas, enfim. Filme Chateau, baseado na obra de Fernando Moraes, Chateau, o Rei do Brasil, biografia de Assis Chateaubriand, empresário de comunicação, né? Dono da pioneira TV Tupi, aqui no Brasil, né? Foi vivido no filme por Marco Rica e também trabalhos como ator em novelas como o Rei do Gado, Estrela Guia, foi o Galã de Sandy, né? Bang Bang, mais recentemente Orphans da Terra, que foi a última, né? Até agora, em 2019, recentemente premiada com o Emmy Internacional na categoria e também Além do Horizonte, enfim, né? O ator frequentemente faz mais novelas, mas é muito lembrado, principalmente pelo Alexandre, não só pelo personagem ter muito marcado, né? Ter ficado muito marcado, mas também porque a novela vira e mexe é reprisada, né? Essa já é a quarta reprise de A Viagem em 26, 27 anos. Guilherme Fontes, ele agora para 2021 tem como plano, como meta, abrir um estabelecimento, uma escola, né? Que tanto propicie produções culturais ligadas a teatro, né? Montagens teatrais, como também produções cinematográficas, além de oferecer cursos para roteiro de filmes e de séries, né? Novelas ainda não, porque em novelas somos bastante até adiantados, né? Mas filmes e séries, além da produção de peças e de filmes. E agora, no final de 2020, fez uma participação num filme que tem Larissa Manoela no elenco, né? E ficou muito animado com a possibilidade de, num momento tão difícil como nós vivemos hoje, com a pandemia, diversas restrições, inclusive de circulação e de contato social, o cinema poder sobreviver, os filmes poderem ser rodados, desde que tomaram todos os cuidados, e o trabalho dos artistas, não só os que aparecem diante das câmeras, mas de toda a equipe que faz esse trabalho ser possível e se tornar realidade por trás das câmeras, né? Também seja assegurado, né? E o campo não se retraia, mas siga até se expandindo. E ele quer fazer a sua parte para isso, né? Como ator e como homem que pensa a cultura, né? Ele que também, como eu disse, é cineasta, enfim, né? É um ator que não se prende a esses contratos, que o mantém ali numa emissora ou noutra, e acha até saudável e compreensível esse processo dos vínculos nos últimos anos terem sido mais curtos e revistos da parte das emissoras em relação aos artistas. Por Onde Anda, na próxima semana, traz notícias sobre mais alguém que desperta a nossa curiosidade de por onde esteja hoje, quando nós reencontramos numa reprise ou num aniversário de alguma coisa que essa pessoa já fez, enfim, né? Terça-feira é dia de Por Onde Anda aqui no Observatório da TV, seu canal do YouTube, e também no observatóriodatv.ual.com.br. Um abraço, obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.